Senhoras e irmãs, a paz do Senhor Jesus, de pé como estamos, abra sua bíblia, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, nós vamos ler apenas dois versículos da palavra de Deus, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 14 e versículo 15, enquanto você procura o texto bíblico, eu quero glorificar a Deus pela tão grande oportunidade de estar nesse abençoado estado e também nessa tão conhecida vigília, não apenas em todo o Brasil, mas em todo o mundo, mês passado eu estava com o pastor Moisés em casa, assistindo a vigília do bom samaritano através da transmissão do YouTube, nasceu um desejo no meu coração e hoje eu estou aqui, irmãos, é para você ter dado glória a Deus, mas não foi com você, né? Estou feliz demais de estar aqui com vocês, conhecer o pastor Moisés de perto, foi muito bom, o pastor Moisés não nos tratou apenas como pessoas que vieram de fora, mas nos tratou como filhos, eu quero agradecer pelo seu carinho, pelo seu cuidado, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, seu ministério e aqui citando o pastor Moisés, eu estendo essa gratidão a todo o ministério, aos obreiros, servos de Deus, aos pastores que também compõem essa casa, eu não posso deixar de louvar a Deus pela vida de um amigo que Jesus me deu em Campina Grande, às vezes eu ia falar que era igual um pai para mim, mas eu não tenho idade para ser meu pai, o pastor Mário César, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela honra de ser a ponte que Deus utilizou para nós estarmos aqui na noite desse dia, acompanhado da banda Chamas Pentecostais, que dispensa comentários, Deus abençoe vocês de uma forma muito especial, irmãos, eu estava orando a Deus para o pastor Alex, não vim, e Deus não ouviu minha oração, ele chegou, quando ele chegou ali na minha frente, ele disse, Jesus cega ele, mas ele chegou, Deus abençoe a sua vida, pastor Alex, Deus abençoe o seu ministério, viu, Deus entregou algo ao seu muito grande, entregou a poucas pessoas nesse país, nós reconhecemos isso, Deus abençoe, viu, nome de Jesus, meus irmãos, quem achou o texto, diz amém, saudação de paz do nosso pastor presidente em Campina Grande, no campo da Paraíba, o pastor Dari Ferreira, e também nosso pastor local, que é o pastor Francisco Monteiro, aproveitar o ensejo, senão vai dar errado, cadê a câmera, tá aqui, irmãos, mandar uma mensagem para minha esposa, meu amor, eu te amo, senão vai dar errado, são quase 15 dias fora aí, né, vai dar errado, quem achou, diz amém, Davi era o mais moço, e os três mais velhos seguiram a Saúl, mas Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava, repita após mim, ia e voltava, mais forte, diga ia e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém, e você diz, amém, e senta dando aquela glória que só você sabe dar. Queridos irmãos, servos e servas de Deus, o texto que nós acabamos de fazer com menção não é nenhum texto desconhecido da igreja, vocês certamente, se não todos, mas a maioria de vocês já ouviu falar acerca dessa passagem bíblica, é uma passagem que encanta os nossos olhos e também os nossos ouvidos. Esse texto que nós fizemos menção diz respeito a um momento muito importante que o povo de Israel está enfrentando. O texto diz que Israel está a ponto de batalhar contra um exército inimigo, que era muito comum entre eles, a saber o exército filisteu. Você certamente conhece a história de um homem gigante, grandão, com aproximadamente 2,80m de altura por nome de Golias, que estava afrontando o exército do Israel, e por um período de 40 dias eles escutavam, mas não faziam nada. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que um homem chamado Davi, ele vai chegar no ambiente de batalha, ele vai chegar no ambiente de guerra, ele vai chegar no ambiente em que eles estão escutando a afronta, mas não estão fazendo nada. Isso me chamou a atenção e por que ele chamou a atenção é porque Davi não é qualquer pessoa, Davi não é qualquer moço, Davi não é qualquer menino. Aquele moço chamado Davi era alguém que cresceu acostumado a cumprir os mandatos do seu pai. Ele era acostumado a fazer aquilo que o seu pai mandava, a fazer aquilo que o seu pai o delegava. E olhando para Davi, o nosso coração se alegra. E por que se alegra? Porque no capítulo 17, versículo de número 14, o texto diz que Davi está chegando, o ambiente é de guerra, o ambiente é de batalha, só que Davi ele vai fazer algo totalmente inusitado. E o que é que Davi vai fazer? O texto diz no verso de número 14 que Davi, ele era o mais moço. Há algumas traduções que diz que Davi era o menor, o menor não em questão de estatura, mas o menor porque era o mais moço, o mais novo da casa. E essa mesma ideia, essa mesma conotação que Davi, ele é o menor, ele é o mais moço, também tem a ideia de que os mais velhos também são os maiores. Os mais velhos são aqueles que eram os cabeças a saber Eliabe, Abinadabe e Samar. Observando esse texto de uma forma introdutória, a gente começa a entender algumas coisas. Primeiro, o texto no versículo 14 diz que Davi, ele era o mais moço, mas a Bíblia aponta um ponto de finalização e da continuidade no mesmo verso 14 diz, mas os três mais velhos, eles seguiram a Saúl. Redobre a sua atenção. O texto diz que os três mais velhos, eles seguiram a Saúl. A conotação que dá a ideia aqui, não é seguir que Saúl vai na frente e eles vão atrás, não é seguir no sentido de estar acompanhando, mas é seguir no sentido de se espelhar em Saúl. Eles olhavam para Saúl e ficavam admirados pela forma que Saúl liderava. Eles olhavam para Saúl e ficavam admirados pela forma que Saúl conduzia o seu povo. Só que quando eu olho para esse texto, eu fico assustado. Por quê? Porque eu consigo enxergar alguns homens, a saber os filhos de céus mais velhos, que estão se espelhando em alguém que não era para se espelhar. Eles estão observando alguém que não era para observar. Eles estão olhando para alguém e dizendo, eu quero ser como Saúl, quero andar como Saúl, eu quero ter um ministério como ele, eu quero andar como ele e eu quero ser bem sucedido como ele. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que Saúl começou muito bem, mas ele terminou muito mal, porque o segredo da nossa caminhada não é quando nós começamos, o segredo da nossa caminhada é quando nós terminamos. É por isso que Jesus disse que nós temos que permanecer fiel até o fim. E assim nós ganharíamos a coroa da vitória. O interessante é, é que Davi está no ambiente, os mais velhos decidiram seguir a Saúl. E por que você se preocupa, evangelista Jackson? Eu me preocupo. Porque quando eu olho para esses homens, os nomes deles já declaravam louvor a Deus. A palavra Eliab significa Deus é pai? A palavra Binadab significa Deus ou pai é generoso? A palavra Samar significa o senhor ouviu? Jackson, e por que você está preocupado? Porque esses três camaradas aqui representam uma geração que fala que o pai é bom, mas não tem comportamento de filho? Esses três camaradas aqui, eles representam uma geração que fala que o pai é generoso, mas não tem atitude de gratidão. Esses três camaradas aqui, eles representam uma geração que dizem que o pai ouve, mas já perderam o contário e a sensibilidade do céu. Jackson, por que você se preocupa? Eu me preocupo porque nós estamos vivendo dias que tem muita gente que diz que o pai é bom, mas não tem mais comportamento de filho. Tem muita gente que diz que o pai é generoso, mas não tem mais comportamento de gratidão. Tem muita gente que diz que o pai está escutando, mas faz tempo que não ouve mais a voz de Deus. Mas eu venho lá da Paraíba com a palavra profética para o povo que veio, para o bom samaritano, nessa noite aqui. Deus está levantando, não apenas homens que dizem que o pai é bom, não apenas pessoas que dizem que o pai é bom, mas gente que tem compromisso com um pai e filho que se comporta como um filho. Não é apenas pessoas que dizem que o pai é generoso, mas é gente que tem compromisso com o céu. Não apenas aqui em cima do altar, quando está com o microfone na mão, mas é quando está embaixo, quando está na faculdade, quando está na rua de casa, por onde você passa, você diz, meu pai é bom, meu pai é bom, meu pai é bom, meu pai é bom. Olha para quem está perto de você e diga, meu pai é bom. Ô glória seja dada ao nome bendito de Jesus. Seu pai é bom. Jackson, e a palavra samar? A palavra samar significa Deus ouve. Diga para quem está perto de você, diga assim, Deus ainda ouve. Mais forte, diga, Deus ainda ouve. E qual é o problema deles? O problema deles que eles pregam que Deus ouve, mas não escutam mais Deus. O problema deles que eles pregam que Deus ouve, mas não sabem o que é mais a voz de Deus. Estão, ai, mas eu tenho que falar. Eles estão igual aquele carro automático, pastor Alex. Já estão acostumados, chega, faz a pose e entrega o que é para entregar e voltar para casa. E quando a câmera foca no rosto, ainda tem que fazer pose para sair na selfie. Mas o céu está abradando na terra nessa noite e ele está dizendo, eu não quero compromisso apenas com quem está em cima, eu quero compromisso quando você estiver aí embaixo também. Dá um toque no irmão que está perto de você, diga assim, compromisso em cima e compromisso embaixo. Compromisso com microfone, compromisso sem microfone. A Bíblia diz que aqueles moços estão seguindo a saúde. Nós nunca passamos por uma geração que se espelha em tanta gente que não é para se espelhar. eu prego o evangelho há 14 anos, Jesus me salvou há 16. Mas eu nunca vivi uma época em que as pessoas se espelham tanto em pessoas que não têm intimidade com o céu. Hoje mais vale pelo número de seguidores que você tem, de que propriamente o caráter que você apresenta no dia a dia. Eu posso falar? Olha para mim e pega isso. Nesses dias eu vim para cá. Camarada entrou em contato comigo, quase 100 mil seguidores. Top de linha, coisa linda. Aí mandou mensagem assim para mim, pastor Moisés, diz assim, o meu desejo é pregar na vigília do bom samaritano. Mãos, eu tenho 3 mil e poucos seguidores. Se você entrar no Instagram, eu sei que está em casa. Você vai ver lá. É, vê Adeline, Jackson Costa, só tem 3 mil e poucos. Sem brincar, já caiu 10. O que é isso? É gente que quer uma oportunidade para se apresentar. Mas eu não vim da Paraíba, andando de carro, 3.500 quilômetros, para chegar aqui e me apresentar. Aqui só tem uma estrela. Isaías disse, o nome dele é maravilhoso. É conselheiro. É Deus forte. É pai da eternidade. É príncipe da paz. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus da nossa bandeira. Olha para quem está perto de você e diz assim, pode passar um dia. Diga aí. Pode passar um dia. Pode passar 10 dias. Pode passar um ano. Mas quando Deus abrir a porta, deixa Ele aparecer. Eu estou sentindo graça aqui, irmãos. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Deus toma minha boca para trazer uma resposta para essa casa nessa noite. E Deus está dizendo, é tempo dele aparecer. É tempo de Deus aparecer. Pastor Moisés, Deus vai fazer uma limpeza dos nossos púlpitos no Brasil. De gente que quer microfone para aparecer. De gente que quer microfone para brilhar. E nessa noite, Deus está dizendo, só tem uma estrela aqui. Só tem uma. 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 Deixa eu ver quem vem adorar a estrela. 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 Só quem veio. Só quem veio. Libera o prato de glória. Daqui a pouco eu me solto. Mas é porque o pastor Alex está ali. O pastor Moisés está olhando para mim. Eu estou vendo por aqui. Mas olha para cá. Os três camaradas decidiram seguir a Saúl. Porque seguir pessoas é escolha nossa. Eu vou ter que falar de novo. Você escolhe quem você se espelha. Você escolhe quem você segue. Aí o texto diz que eles seguem a Saúl. Mas o mesmo texto diz assim. Davi ia e voltava. Aleluia! O texto diz assim que Davi chegava. E olha o detalhe. O menor da casa chegava. Só que ele chegava. Se apresentava na mesa e voltava. Pastor não entendi. Lá vai. Tem gente que é grande. E acha que porque pelo fato de ser grande. Pode se ligar com qualquer pessoa. Pode fazer aliança com qualquer pessoa. Pode sentar na mesa de qualquer pessoa. Mas só que quem tem compromisso com Deus. É como Davi. O que? Pode até chegar na mesa. Mas na mesa ele não fica. Pode até chegar na mesa. Mas na mesa ele não permanece. Pode até chegar na mesa. Mas na mesa ele não vai. Porque ele não fica na mesa. Porque ele sabe. Que ele tem compromisso com o pai. Olha o que o texto diz. O texto diz. Que Davi ia. E voltava. Para cuidar das coisas do pai. Olha para o teu irmão. Diga para ele assim. Diga para ele. Quem tem compromisso com o pai. Não senta na mesa de Saúl. Eu vou ter que falar de novo. Eu vou passar a minha careca. Quem tem compromisso com o pai. Não permanece sentado na mesa de Saúl. Vai ter momento que vão trazer para você as propostas. Vai ter momento que vão chamar você para sentar na mesa. Vai ter momento que vão chamar você. E vai ser mais parte aqui da nossa pauta. Aí você vai dizer assim. Desculpa. Mas o meu compromisso é com o pai. 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 Davi ia. E voltava. Repita após mim. Ele ia. Mas voltava. Mais forte. Diga. Ele ia. Mas ele voltava. Agora olha para cá. Ambiente de batalha. Ambiente de guerra. E Davi está chegando justamente nesse cenário. Só que quem é Davi? Davi não é simplesmente alguém que pula de paraquedas e aparece numa guerra. Davi não é simplesmente alguém que chega em um determinado local e alguém diz assim. Ninguém te chamou para cá. Davi ele tem história. Vou repetir. Davi não chega de paraquedas na guerra. Foi o pai que mandou ele ir para lá. Segura. Eu vou liberar uma. Se você pegar isso aqui. Você vai dar glória a Deus. O que? O pai só manda para a guerra quem tem condição de derrubar gigante. O pai só manda para a guerra quem tem condição de derrubar gigante. Eu vou repetir. O pai não te mandou para a guerra à toa. O pai não te alistrou à toa. É você que vai derrubar. É você que vai matar. Diga para o seu irmão. O negócio é com você. Diga aí. O negócio é com você. É com você. É com o pessoal. Ah. O pai te alistrou. O pai te chamou. O pai te escolheu. É você. É você. A Bíblia diz no Salmo 89 verso 20. O próprio Deus dando testemunho para a seca de Davi. E ele diz assim. Achei. Deus disse. Achei. Senhor. O que foi que o Senhor achou? Achei a Davi. E quem é esse menino? Aí ele termina o texto assim. O meu servo. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Quem é esse moço? É Davi. É o meu servo. Ô glória. É o nome bendito de Jesus. Quando ele está sozinho. Ele louva o meu nome. Quando ele está sozinho. Ele canta para mim. Quando ele está sozinho. Ele entoa o meu nome. Ai meu Deus. Eu tenho o que falar. Porque tem gente que só louva aqui. Mas não louva lá. Tem gente que só prega aqui. Mas não prega lá. Deus está falando nessa noite. Adore aí. Mas adore aqui também. Dê glória aí. Mas dê glória aqui também. Achei. Achou quem? Davi. O meu servo. Esse salmo de número 89, verso 20. Ele está totalmente ligado ao capítulo de número 16. O capítulo que antecede o capítulo que nós lemos. Para você ter uma ideia. Isso aqui o pastor Alex Gonçalves é mestre. Mas eu vou colocar só. Eu vou só riscar o poço. Depois ele bota o fogo. O capítulo 16 diz que Samuel veio sacrificar na casa. Agora olha para cá. Presta atenção nisso aqui. Quando Samuel foi sacrificar. O texto diz que aqueles moços estavam presentes na casa. Só que dentro da cultura judaica. Tinha duas coisas que deveriam ser feitas. Para que alguém fizesse parte do sacrifício. A primeira coisa. Tem que tomar um banho. Porque de acordo com a cultura judaica. Aquele banho tirava todas as impô. E purezas. É por isso que o sumo sacerdote. Antes de entrar no santo dos santos. Ele banhava-se. Não apenas as mãos. Mas também os pés na bacia. Chamada bacia de bronze. Porque dizia que limpava todo o corpo. A segunda coisa que deveria ser feita. É que esse alguém. Deveria colocar uma roupa branca. Por quê? Porque a roupa branca. Na cultura judaica. Significa santidade. Abinadab e Samar. Eles tomam banho. Coloca roupa branca. Coloca o melhor perfume. Aquele que só o pastor Moisés tem. Não sabe aquele perfume que você passa no corredor. E todo mundo sabe que foi você. Foi aquele. Só que o texto diz assim. Que quando o profeta olhou para aqueles moços. Com roupa branquinha. Com perfume top. Com roupa de gripe. Tomado banho. Aí Deus olhou lá de cima e disse. Samuel. Samuel. A roupa está branca por fora. Tomou banho. Meu filho tomei. Colocou perfume. Coloquei. Só que tem um problema. O que senhor? Diga. É porque eu não vejo como você. Alabarada garçouro que me. E me comandar a bagaça. Senhor. Como é que o senhor vê? Eu não vejo de fora para dentro. Eu vejo de dentro. Para fora. Não entendi senhor. O problema Samuel. É que você está olhando a roupa. O problema Samuel. É que você está olhando a grife. O problema Samuel. É que você está olhando o sapato. O problema Samuel. É que você está olhando a marca da camisa. Mas eu não olho para isso Samuel. Eu olho para dentro do coração. Eu consigo enxergar o que está lá dentro. Eu consigo enxergar o que está lá dentro. Provérbios capítulo 4. Versículo 23. De todas as coisas que deves guardar. Guarda também o teu coração. Porque dele procede as saídas para a vida. Provérbios capítulo 17. Versículo 3. A Bíblia diz que ele conhece os segredos do nosso coração. Salmos 44. Versículo 21. A Bíblia diz que ele conhece o coração do homem. Prova o nosso coração. Atos capítulo 1. Versículo 24. A Bíblia diz que ele conhece o coração de todos os homens. Jeremias capítulo 17. Versículo 9. Enganoso e perverso é o coração. Quem pois o conhecerá. Eu imagino Deus ficando de pé lá em cima. Mas quem vai responder sou eu. Eu o Senhor. Que conheça o coração. E esquadrinho o pensamento. Dá um toque no teu irmão. Diga assim. Deus te conhece. Diga para ele aí. Deus te conhece. Deus te conhece. Não tem roupa top para vir para o Ban Samaritano. Mas Deus te conhece. Não tem perfume top para vir para o Ban Samaritano. Mas Deus te conhece. Não tem sapato novo para vir para o Ban Samaritano. Mas Deus te conhece. Deus te conhece. Deus te conhece. agora olha para cá irmão, eu vou soltar um negócio aqui, se segura na cadeira para você não cair, todo mundo é rejeitado, Deus disse, não gostei, não gostei, e não gostei, fechou, aí Samuel disse, tem mais alguém? e o pai disse, tem um, tem um, eu imagino Deus olhando do lado de cima, dizendo assim, é pequeno, mas não se vendeu a Saúl, é pequeno, mas não sentou na mesa, é pequeno, mas só vai na casa de Saúl, com o instrumento na mão, para que? para expulsar o demônio e voltar para casa, e continuar no quarto da oração, aí alguém vai chamar, vai chamar Davi, é baixo no ombro Davi, Davi, o profeta está lhe chamando, isso é mesmo? é, para que? não sei não, eu só sei que está um problema lá, por que? teus irmãos estão bicudos, não é assim que nem eu não, era um bico normal, o meu é muito grande, teus irmãos estão bicudos, estão com raiva, por que? porque o homem veio ungir o rei, e ninguém passou no crivo, aí eu imagino o pastor Alex, Davi olhando para ele, todo sujo, esteco de ovelha, urina de ovelha, fedendo a ovelha, um pedacinho de vara na mão, já os que são conhecidos como grandes, estão sujos, então Deus vai chamar o pequeno, levante a mão, que eu tenho que liberar uma palavra para você nessa noite, nessa madrugada, chegou uma época, em que Deus vai arrancar os grandes do cenário, os grandes que não tem compromisso com o céu, os grandes que não tem compromisso com Deus, os grandes que não ouvem a voz de Deus, os grandes que não tem comportamento de filho, os grandes que não tem atitude de gratidão, para dar espaço e oportunidade para os pequenos que cumprem, levante a mão, adore a ele, e ele está na casa, vai Davi, me derrubar a voz, vai Davi, quando ele chega na porta da casa, olha o que o texto diz, o texto diz assim, e abriram, mas não era para mim, pois é, a porta que era para o grande, Deus entregou o pequeno, porque o pequeno não é grande, mas ele ainda obedece, eu vou ter que repetir isso aqui, Deus vai entregar, algo grande, que era do grande, para o pequeno, porque o pequeno ainda obedece, deixa eu ver quem é pequeno aqui, cadê você Davi, deixa eu ver, cadê você Davi, deixa eu ver, levante a mão, que eu tenho uma profecia do céu para você, e eu vou profetizar de olho aberto, Deus está abrindo a porta, para quem ainda tem sensibilidade, a voz, levanta a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, deixa eu ver, cadê você Davi, quem tem compromisso ainda com o pai, quem ouve a voz do pai, quem fala do pai, quem testemunha do pai, quem prega o pai, quem diz que o pai é bom, eu me encerro, aí quando Davi chegou, na porta de casa, aí a Bíblia diz, abriram a porta, meu Deus, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu trabalhei 26 anos da minha vida, eu era empresário, eu era dono de uma rede de lojas, a minha esposa, é transplantada, eu casei com 16 anos, e com poucos meses, que eu havia começado a namorar com a minha esposa, ela foi acometida de uma enfermidade, os dois rins dela, ficaram que nem dois maracujados, murcharam doença crônica, você sabe o que é, com poucos meses, a tua esposa ficar assim, sete anos de acompanhamento médico, cinco anos de tratamento de hemodiálise, doze anos, não é a mulher do foco de sangue, mas foi doze anos de prova, e tinha dia que eu saia de casa, ela estava branquinha, eu dizia a Deus, eu vou ficar em casa, e Deus dizia, meu filho vá, porque enquanto você fala do meu nome lá, eu cuido dela a casa, o tempo se passou, ela transplantou, é muito prolongado o testemunho, mas só para você ter a ideia, quando foi no dia 31 de dezembro, eu reuni todos os meus funcionários, e disse, a partir de hoje, eu só trabalho para o céu, Deus havia me inquietado, há muito tempo para isso, e a primeira coisa que eu lembrei, foi uma época em que não havia medicamento, para minha esposa, ela toma alguns imunossupressores, e eu lembro que teve um dia, que não chegou pelo governo, aí a gente teve que comprar, foi dois mil e seiscentos reais, e a primeira coisa, que o diabo lançou na minha mente, foi, e se ela precisar, tu vai ter o dinheiro, mas eu vou falar um negócio, para vocês dar um glória, vocês estão olhando assim, para mim também, já fazem cinco meses, que meu pai, ele supri todas as minhas necessidades, o meu pai tem cuidado de mim, o meu pai tem cuidado da minha casa, o meu pai tem cuidado da minha família, Jackson, você fala isso, porque você não sabe o que é próprio, eu me emocionei hoje, quando eu entrei aqui, e quando eu via pela internet, o culto dos recuperados, você sabe como foi que minha avó morreu, ela morreu com 55 anos de idade, para cachaça, eu perdi um tio com 34, cirrose hepática, internação, o outro morreu com 33, e eu, cheguei em casa embriagado com 12, pela primeira vez, só que o Deus que acha, o mesmo Deus que achou Davi, o mesmo Deus que achou Davi, foi lá no meio das ovelhas, foi lá numa cidade chamada, queimadas no estado da Paraíba, no meio dos matos, que não tem nada, talvez se você procurar no Google, você não vai nem encontrar, mas Deus olhou lá de cima, e disse, achei, ou glória seja dada, o nome bendito de Jesus, olha para mim, segura, o diabo olhou e disse assim, vou bater o recorde, levei a avó com 55, levei o tio com 34, o outro com 33, esse aí eu vou levar na juventude, mas Deus olhou lá de cima, e disse, vai não, achei, 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 ou glória seja dada, o nome bendito de Jesus, pega na mão de quem está perto de você, eu já vou terminar, pega na mão de quem está perto de você, eu já vou terminar, levanta a mão dele para cima, levanta a mão dela para cima, chacoalha, chacoalha, diz assim, ele já te achou, ele já te achou, ele já te achou, ele já te achou, só quem é achado por Deus, libera um prato de glória, ele te achou, ele te achou, ele te achou, vou falar a última e termina, quando Davi chegou na casa, que ele entrou, aí o texto diz assim, Deus falou com o profeta, ele disse assim, levante, 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 ele não foi qualquer um que chegou na casa, ele é pequenininho, mas todo dia ora, é pequenininho, mas todo dia eu escuto o sussurro dele no pé da cama, porque tem gente que é assim, só quer levantar para quem é grande, mas o céu nessa noite está dizendo, é eu que vou te apresentar, é eu que vou abrir a porta, é! Senhor, o que você quer que eu faça? Você vai pegar a botija de azeite, você trouxe, e vai meter na cabeça desse moço, mas Deus, mas Deus, o que foi Samuel? Cadê a roupa branca? O que foi Samuel? Mas cadê o perfume? O que foi Samuel? Mas cadê o perfume? Eu imagino Deus olhando lá de cima, dizendo, Samuel, vou lhe ensinar uma coisa, o que? Quem tem chamada, e tem compromisso comigo, o cheiro dele não é da terra, ele cheira o lírio dos vales, ele cheira a raiz de Jessé, quando ele vai chegando na casa, aí o texto diz assim, pode ungir, porque foi esse que eu escolhi, aí Deus estava falando, sabe o quê? Olha pra cá e pega isso, não tem roupa de grife, não tem roupa branca, não tuba banho, não tem perfume caro, mas eu conheço por dentro, por quê? Eliab, Abinadab e Samar, tão limpo por fora, tão sujo por dentro, mas Davi, tá sujo por fora, mas tá limpo por dentro, tá limpo por dentro, tá limpo por dentro, levante a mão, só que Deus limpou, levante a mão, só que Deus limpou, Jackson Deus me limpou, limpou, João capítulo 15, versículo 3, vós estáis limpos, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra, deixa eu ver quem tá limpo, pela palavra, por um minuto, levante a mão pra adorar, por um minuto, levante a mão pra adorar, por um minuto, levante a mão pra adorar, levante a mão pra adorar, quando Maria seja dada, o nome bendito de Jesus, você pode agradecer a Deus, pelo investimento que Deus fez na tua vida, você pode agradecer a Deus, pelo que Ele fez na tua casa, você pode agradecer a Deus, pelo que Ele fez na tua família, você pode agradecer a Deus, pelo que Ele te achou, Ele te escolheu, aaaaaah! Aaaaaah! Eu termino o meu pastor agora, seis meses atrás, Deus usa um vaso e diz assim, eu te vi pregando no estado, eu disse aonde? Ele disse em Santa Catarina, eu disse, e eu? Tu mesmo? Mas eu, eu não, nordestino, daqueles que falam mais arrastado, é porque eu estou tapeando vocês aqui, paraibano, queimadense, e do sítio, aí o pastor César ligou para mim, quando o pastor César ligou para mim, ele disse assim, ô Jackson, tu tem coragem de ir numa, numa, atender uma agenda, longe, eu disse aonde? Em Santa Catarina, Aleluia! Eu disse, nem que eu desagende tudo que está agendado, eu não posso perder essa oportunidade, a gente veio de carro, irmãos, parava de 250, 300 caem, Diácono Cristóvão, homem de Deus, que Deus levantou para nos ajudar, parando de cidade em cidade, paramos na Bahia, no Espírito Santo, paramos no Rio, viemos para cá, mas eu nunca senti tanta alegria na minha vida, estar aqui com vocês, eu vou voltar para a minha terra, e vou continuar falando para o don de para o monte, mas eu vou, cheio de Deus, porque vocês são top demais, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, e nunca esqueça, Deus sempre haverá uma porta aberta, para os pequenos que ainda obedecem, amém. Amém. Por, por, toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Amém. O que é isso?